Mais um dia de julgamento e novas evidências no tribunal. Baseado em provas sobre a trajetória das balas, um perito em balística da polícia disse que Oscar Pistórios não estava usando suas próteses no momento que atirou em sua namorada, Riva Stinkamp. Segundo o especialista, Christian Mangena, a vítima estava em pé de frente para a porta do banheiro quando foi alvejada. Em sua fala, Mangena confirmou que não pôde determinar a distância exata dos tiros. Mas evidências apontam que as balas devem ter sido disparadas em uma posição maior do que 60 centímetros de distância da porta do banheiro, onde Riva estava quando foi alvejada. O perito também afirmou que a vítima estava de pé quando foi atingida no quadril direito pela primeira das quatro balas. Segundo ele, Stinkamp caiu para trás antes de ser atingida no braço e na cabeça através da porta de madeira. Contra dizendo o depoimento de Oscar Pistórios, o capitão da polícia sul-africana afirmou que houve uma pequena pausa entre o primeiro e o segundo tiro. Isso comprova o depoimento de um vizinho do atleta paraolímpico. Além disso, o perito indicou que a modelo tentou se proteger dos tiros. De acordo com o especialista, Riva Stinkamp foi encontrada numa posição que mostra que ela teria tentado se esquivar dos tiros. A defesa do atleta retrucou. O advogado Barry Rokes contesta a evidência, sustentando que as balas podem ter sido disparadas em rápida sucessão. Mas o perito insistiu que isso seria impossível. O chefe da promotoria, responsável pelo julgamento de Pistórios, tem planos para encerrar o caso na próxima semana, depois de chamar mais quatro ou cinco testemunhas. A juíza Tokozili Massipa concedeu o pedido do promotor Gary Nell para adiar o julgamento até segunda-feira, para que ele tenha tempo de consultar sua última testemunha. Assim, não há julgamento previsto para sexta-feira, um feriado nacional na África do Sul. Riva Stinkamp foi alvejada por Pistórios em fevereiro do ano passado na Casa do Atleta, em Pretória. Ele afirma que confundiu sua namorada com um ladrão que teria invadido sua propriedade, enquanto a promotoria do caso acredita em crime premeditado após uma discussão do casal. Caso condenado, Storius pode ser sentenciado a um período de 15 anos até a prisão perpétua, com direito a condicional após 25 anos encarcerado. Parcerado